MÚSICA 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 Oi, gente linda! Vamos começar. O vídeo está estourando a iluminação toda. Está péssimo aqui para gravar, mas enfim... Fala, galera! Vemos dar uma voltinha. Gente, está estourando muito a iluminação. Está muito ruim. Mas enfim... A gente estava em casa à toa, resolvendo aqui em Penedo. Não tem nada para fazer. Não dá uma volta. Gastar combustível... Aproveitar que está vazia aqui. Visitar Penedo. Love o Penedo. Tem que ser bem turista. Eu amo o Penedo. A gente está aqui na entrada de Penedo. É isso. Vamos passear, levar vocês junto com a gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar. Aí tem que ter aquela foto clássica, né? É da entrada da cidade, né? Eu amo o Penedo. Saímos lá da entrada, né? De Penedo. Agora estamos aqui já entrando na cidade. Gente, é uma cidadezinha bem pequenininha. Hã? 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 Muita pousada, Inferno. Outro lugar para ficar. Mas a gente está interessado no momento, no lugar para comer. Que viemos na hora do almoço, déjà cheio de fome. Oi gente, não veio pra ficar com o dia, a gente veio pra ir pra ir pra ir pra ir A gente veio dar um passeio, uma volta, olha que bonito Ai gente, tem trenzinho aqui ó, Busão da Alegria Depois a gente vai, depois que a gente almoçar, já sabe que parte daqui então É, pra lá já tá ficando cheio de carro estacionado, então a gente tá chegando no centro já Ó, estacionamento rotativo E bastante carro parado Um restaurantezinho ali pra almoçar, lojinhas, ó, outro aqui Aqui já tá ficando mais cheio Então a gente tá chegando no centro, então aqui é o centro, tá vendo? Já tem mais loja, já tá mais movimento Olha quanta lojinha Olha o Papai Noel É, vamos procurar agora um lugar pra estacionar Pra poder a gente ir andando pra outra hora pra comer Conseguimos estacionar, demos uma volta ao mundo Nós estacionamos, gente, estacionamento aqui é caro, R$7,00 a hora E a gente não sabe que hora vai embora Aí rodamos bastante pra gente ir andando pra gente ir andando no centro em busca de um lugar Pra gente ir andando no centro em busca de um lugar Parilas A florzinha, olha clarinha As plantinhas, não olha muito no centro aqui Tá caindo aí, meu filho? Olha, tem um shoppenzinho aqui Com as lojinhas Tem muito artesanato aqui Lindo, né? Aí começam os restaurantes, os lugares Aí tem pra todos os gostos Gostos e bolsos Gente, paramos nesse restaurante aqui, ó Parmesan Restaurante e choperia Vou deixar o cardápio aí pra vocês Ó, pausa o vídeo pra vocês verem Os valores Olha o quadro lá Aí a gente pediu o que não tá no cardápio Porque a picanha é pra cinco pessoas Aí aqui, ó Os valores de bebidas Sobremesa Tem prato kid Porções Aí a gente vai almoçar Vai nada, tá vazio Ele ainda tá barato de fome E depois a gente vai em busca da rua Do chapéuzinho E eu acho que eu pedi um bom prato aqui, Cânia Achei um preço bom pra todo mundo No lugar que é, né? É Gente, que tudo é caro É, que tudo é caro Não adianta E isso não é coisa que a gente faz sempre, né? Tem o quê? Tem cinco anos que a gente não vem em Penedo? É, a Maria Clara tinha um ano Um ano Um ano E muito mais, né? Sete anos, né? Sete anos Foi Por aí Chegou o momento mais esperado, gente Gente, olha essa maravilha Todo mundo atacando já Ó, que delícia Tá com fome, Marcelo? Eu tô Ele tá vidrado aí, olhando pra cara Ele nem se mexe Não vem linguiça, né? Não, esse é só picanha Curtindo o Penedo Gente, acabamos de almoçar Agora a gente vê aqui Nessa parada aqui, ó Que vamos fazer o quê, Clarinha? Andadinha chique Seio de jipão Jipão Dá um rolé de jipão Ai, gente, não é propaganda não Só tô mostrando o que a gente tá fazendo Se não for bom, depois eu falo A gente vai lá um jip A gente queria ir de Ibu Guri Ou Quadriciclos Mas aí ia ter que ir em dois ou três Aí eu falei, ah não Tem que ser a família toda Então a gente ia conseguir aqui um que tem um jip Que é um jip pra 12 pessoas Mas vai só nós cinco A gente vai de jipão De 12 lugares ainda dá pra tirar foto Isso, aí dá pra subir em cima dele pra tirar foto Dá pra fazer um monte de coisa A Clarinha tá toda empolgada O quê? Tá na rua do guarda-chuva Ela se irmou com essa rua do guarda-chuva Tomara que ainda tenha guarda-chuva lá, né? Olha o jipão aí Olha o carro aqui Começou, gente, o passeio Nem mostrei o carro fora Na volta eu mostro o carro Ficou emoção Meu, vem cá 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 Primeira parada Já tá cansada de subir, mãe? Que cansada, tá maluco? Aqui, ó Fitness, meu filho Clarinha já fiz amizade com o cachorrinho aqui Não pode ver um bichinho E aqui Aqui tá vendo como se tá mais frio Porque tá perto da cachoeira Tudo fechado Aí a gente vai parar em Acho que quatro cachorros Diferente Aí a gente vê que veio a primeira Que isso Primeira descida Bem perigoso pra descer Ai, gente Pena que não viemos pra tomar banho Gente, já estamos em outra parte A gente tava ali embaixo na frente Só que a gente ficou tirando foto E eu não gravei Aí agora a gente veio nessa aqui Nesse ponto aqui Que eu tô morrendo de medir Aí o moço falou que aqui é bom pra tirar foto Então a gente vai tirar foto Dá mão aqui, dá mão aqui Guia Você já fez todas as coisas Já sabe tudo isso É guia, é fotógrafo É tudo Mãe, agora falta você Vai mamãe E pai Pai Esparramos a água Espera aí Hora da mamãe Fica assim ó Pulando por cima Assim Agora fica nessa posição Sem se mexer Pra fazer aquela Tá? Mãe Não mexe Não ajeita mais Já tá legal Pronto Olha como é que fica a chica Ó Olha a outra Mas e aqui Olha a foto A água vai tá mexendo É Mas eu sou formado em Eu sou formado em Mais uma paradinha A gente parou em Três cachoeiras E um mirante Lá no mirante Eu não filmei Que a gente só tirou foto Que a gente tinha que parar rápido Porque era pra pegar o pôr do sol Marcelo e Mariane caíram Marcelo escorregou Mariane caiu O histórico Mas ela não deixou eu mostrar Enfim né Vamos tá respeitando Essa decisão dela Vamos botar no corte do vídeo depois Deve ser melhor pra ficar Pra tocar na água Que tocar na água Maracassi Ela quer tá doida pra tomar um banho Cuidado quando se cingar Tá doida pra tomar um banho Mas não dá pra tomar banho Mas a gente já tomou banho Nessa cachoeira aqui uma vez Tô lembrado não Ah vocês eram tudo miudinho Mas o rapaz falou Que hoje a Mariana tá baixa E tá com pouca água Que geralmente fica mais cheio Gente Fim de passeio Do Jeepon Muito legal Você filmou lá na estrada Lá no negócio? Filmei algumas coisas Meu celular tá morrendo Tá com 14% Agora seria melhor Se o passeio foi muito bom Mas de Jeep Seria melhor pra tu filmar De Jeep De Jeep não De Bugge De Bugge De Bugge Seria melhor pra Mais aberto né Ah mas foi legal Os lugares que a gente parou Pra tirar foto Muito bom As fotos ficaram lindas Acompanha lá no Instagram Que eu vou Já ia cair de novo Olha lá ó Aí depois ela reclama Que eu fico filmando Ela caindo Toda hora ela cai Toda hora ela cai Não sei se pegou Vai ser caindo Mas enfim Aí agora a gente tá indo Aqui no centro Que a gente vai Aqui nas lojinhas De negócio de chocolate Aqui ó Ali ó Se quer tirar foto Na entrada Esse é o momento Tem ninguém Tá vazio Aí aqui ó A entrada Pequena Finlândia Ó Olha que bonitinho gente Tudo coloridinho Fábrica de chocolate Galheteria Aqui é a pequena Finlândia Ali tem outro E lá tem outro né Sim São várias lojas De coisa de chocolate Ó Vamos lá Depois a gente come Ah eles vão querer sair Agora ela quer sorvete Aí aqui ó Loginhas de presente Olha que bonitinho Ah mas tá bom Que agora a gente tá fazendo Ó Vê pelo lado bom Agora você não tá mais Andando no sol Que tava torrando teu pé Que veio de bota E shorts de couro Aqui é o que? A cadeia do Noel? É boliche de 20 jogos Eu acho Boliche Olha lá Casa do Papai Noel De penino Tá fechado? Ah Ah Tá aberto Tá fechado não É só entrar? Ih Tem que pagar Pra visitar Sério? Então Tá querendo ir lá Ver a casa do Noel Só que é 20 reais Por pessoa Só nós aqui Dá 100 reais Pra entrar Prefiro gastar 100 reais Lá no Fábio de chocolate Aqui dentro Tem muitas lojinhas Assim Tá vendo? Pra você comprar É Coisas pra degustar Lembrancinhas Muito bom Mas É Mariane Pelo visto Ficou Ficou sem O guarda-chuvinha Dá pra perceber Que ela achou O paraíso Ela tá achando Um monte de coisa Da época Que a gente comprava Pra fazer esses vídeos De negócios japones A gente ganhou A gente ganhava Não, mas teve uma vez Que a gente comprou Por exemplo A Supercola Comprei Olha quanta coisa legal Bom Nosso passeio ali Rendeu Uma ida ali A loja Aquela loja de doce De lá Já pouquinho Aí eu comprei Um pra cada Tu mostrou uma sal Que eu comprei pra ele? Aham Minha mãe não deixou Comprar Os outros lá Claro Um pacotinho de bala 50 reais Eu esqueci Que eu tava com meu dinheiro Eu só fui Foi água Eu podia pegar Quando a gente vai voltar lá Aí eu peguei Uma pastazinha De truta Defumada Muito gostosa Tu experimentou Bom, né? É uma delícia Truta Truta Defumada E uns biscoitinhos Bijuzinhos Que a gente gosta de comer E elas comparam o doce Agora a gente tá indo Na fábrica de chocolate Não tem Tiraram os guarda-chuvas Agora a gente vai aqui Na fábrica de chocolate Tem os sorvetes do Papai Noel Ó, já vi aqui Café expresso com chocolate Pode ir que eu vou ficar por aqui mesmo Aqui é o sorvete Vai primeiro no sorvete? Eu queria ir lá Vamos lá no chocolate Ali, ó A gente vai ali ver o chocolate Depois a gente vê o sorvete Cara, calma Desde a hora do almoço Que eu não com mais almoço Ninguém Eu também Calma Boa tarde Ó, o álcoolzinho na mão Esse é álcool mesmo Olha, que maravilha Olha, coisa linda Olha Olha Ó, o Papai Noel Ó Palitinhos de castanha de caju Trufa Amor, trufa de conhaque Tu vai gostar Aqui, ó Alpino com canela Passa, amarula 100 gramas, 14 reais Cadê? Ó Amarula Passas alvum Amago Damásco Serejinho Dá mais um pouco de chocolate Que delícia Marcelo, vai vendo aí Qual que você quer Amor Corrinhas Prestígio Chumbão Ó lá, aproveita que teu pai tá pegando Vê se tem só um chocolate ao leite lá Avilã Então, ó lá Fala com a moça lá Que ela vai botando Nozes Gente, que delícia Aí, além ali daqueles Que você pode escolher o que você quer Direto da fabricação Tem assim, ó Nas festeiras que você escolhe O que você quer Olha que maravilha O brownie Olha o tamanho desse brownie Brownie Mas tem lá em casa, mãe É, brownie lá em casa Tem esse aí Pão de mel Olha o pão de mel Pé de moleque Alfege, ó Ah, mas não sei se você vai gostar de pé de moleque assim não, Clarinha Vamos comer sorvete verde com o meu pé de moleque Ó, licor Chocolate Muito legal Tem umas caixinhas que é pra levar pra presa Agora nós vamos matar a vontade do sorvete Quero ver quem vai pagar o sorvete, tá? Mariane, Maria Clara e Marcelo Eu não quero sorvete não Vai lá escolher os de vocês O que vocês querem Que eu não quero não Vou só mostrar pra vocês o sorvete Olha os sabores Bom, eu não queria até ver o que tem de café Mousse de chocolate Ô Jesus, eu acho que eu vou ser obrigada a comer Floresta negra Flocos Pássaro com Iogurte com amarena Pão bom Kinder ovo Ninho trufado Ó, lá atrás é Sua chocolate Esse aqui é Nutella Aí aqui tem nozes Limão, pavê, tá ali Pistachos Ih, cereja, o que é isso? Cereja Chocolate puro Ovo maltine Banana flambada Menta com chocolate Então eu vou comer Eu não ia comer não Mas agora eu vou comer Só por ver os nomes aqui Tu quer o G? Ovo maltine Ó Esse aqui é um autocontrole Pouquinho de casa, né Os sabores diferentes pra experimentar Ó, a gente tem sorvete aqui pra todo mundo Clarinha também A Mariane pensou que tava no self-service De açaí, né O Marcelo também Foi tranquilo Aí depois já botou uma bolinha calda O pai foi igual eu, tá? É Aí a Mariane é exagerada O Marcelo é do time Total chocolate E Maria Clara é total morango Daqui a oito anos Igual foi da outra vez Nossa Ela tá falando Vem aqui A última vez Me sinto responsável por isso A última vez foi há oito anos É porque tem oito anos Que a gente não vem aqui Em Penedo Mas foi Eu já tenho nove, hein Não achamos a casinha Pra reproduzir a foto Vemos aqui nesse shopenzinho Pra olhar Ai, que lindo a roupa Nossa Olha lá Loja toda linda Dá-se toda a cara também Gente, eu amei O verde E o coisa aí Olha que lindo, gente Eu amei Vai Shortinho Vinte e nove, noventa Não é cara não A blusinha vinte e quatro, noventa Gente, eu achei muito lindo É o que? Fala de novo Guaró, filha, filha Né? Mocê, eu falo o cara Qual é do Guaró, filha Esse é do jogo Eu sei Do Guaró, filha Guaró, filha Só que a caneca é de resina É decorativo Mas se eu quero levar pra usar No dia a dia Dá pra usar? Dá Mas corre o risco de estragar, né? Que é pra decoração Tá vendo, ó Normalmente esse aqui, ó Gui, que penino Fala, Garena Achei aqui, ó Só coisas antigas Isso eu não sei O que é que é Eu acho que vocês É... Lareira, não Ah, lareira, eu acho Eu não sei Telefone antigo Que isso? Uma máquina de costura Antiga Máquina de escrever Que a gente fala Da tilografia, eu acho Eita, olha os celulares Celular E eu acho que aquele ali É o V3 Eu já tive um, ó O V3 Não, na realidade Eu acho que eu tive Todos desses Bom, o LG Você teve esse LG Aquele lá atrás Então eu tive lá E toca-fita aqui, né O que é que toca-fita Caraca, meu sonho Discman Meu Jesus Eu tive dois O que é disco que mês? 29 ele Eu tive dois O que é disco que mês? É, eu botava o disco ali E botava o disco que tá o fone de tudo Aqui, amor O cachorrinho que tu quer? Tu não quer um cachorrinho desse, Lula? Que lindinho Que lindinho Mais um shoppingzinho Shopping Vale dos Duendes E foi nesse shopping Que a gente veio E tirou foto Que as crianças Quando era pequeno Eu quero reproduzir a foto aqui Gente, os shoppings Esse aqui basicamente são Lojinhas pra você comprar Doce Café É, isso aí Tá vendo? A mel A gente comprou até mel Pra levar pra casa Essas coisas assim, ó Biscoito Tipo, ouvir Tá vendo? Aí aqui de novo As coisas Loja de pijama Tá vendo? Não é? Olha o shoppingzinho Mas aqui a casinha Que eu tirei foto de vocês Quando vocês eram pequenininhos Gente, foi ali Vamos Mariane Rebrudir a foto Vamos Vamos Tem que entrar dentro da casinha, Mariane Olha ali Aqui eles tiraram foto Dentro daquela casinha Eu vou tirar foto Tem que ter uma melhorada Depois de 8 anos depois Vai lá, vai Olha que lindo Ó, o Marcelo no canto Mariane no meio Clarinha na ponta Não, é sentado lá Que bonitinho Só tá faltando iluminação Cadê a lâmpada? Onde acende a luz? Mariane, vê a foto Acho que é essa foto É Quer ver? Quer ver? Olha, gente A foto Marcelo sentado E Mariane segurando Maria Clara Maria Clara com a mão pro alto Já tiramos bastante foto Já fizemos bastante coisa aqui Agora já estamos Se encaminhando pro carro Vamos para casa Adoramos nosso dia Chegamos aqui 3, né, amor? Chegamos aqui 3 Ia dar 3 2,40 7, 2,40 É, 2,40 Agora são 7 Não, mas a gente chegou aqui 2,27 Mas a gente deu uma volta pra Chester Pelo menos Acho que meu relógio tá parado São 7,20 Ah, tá certo 7,20 Aproveitar O relógio tem que estar parado Aquele que você faz Você tá correndo, andando Não, parado você tá funcionando Enfim Né, então tá bom É, o que que a gente deu? Gente Gente Durante 6 horas Andando durante 6 horas Enfim, passamos o dia aqui 6 horas aqui Como a Maria tá falando Não Quase 5, 14 15, 16, 17, 18 Ah não, 5 5 horas A gente tem que ir embora Se a gente fosse dormir aqui A gente ia dar mais Então, assim Só um aconselho assim Se você quer vir pra Puzos Pra curtir a cachoeira Puzos? Penedo Pra Penedo Pra curtir a cachoeira Vem cedo Pra aproveitar Agora se você quer aproveitar Aqueles vinhos de tarde Passeão de búho Pode chegar aqui Pra almoçar E passear depois E aproveitar O restaurante Pode vir no finalzinho da tarde Que vocês vão gostar bastante Isso aí Se quiser vir jantar A noite tudo funciona O rapaz falou que A noite é melhor Que funciona tudo Então Assim, mas a gente não vai Pra curtir a noite Gente, eu tava doida Pra tomar um chope Mas eu vou dirigir Eu queria dirigir na volta Só que assim Eu não confio em me dirigir Na noite que eu durmo Eu adoro me à toa Deixa eu pegar água aqui Que o carro tá na frente Já estamos indo embora Já estamos no carro E aqui é A rua de trás A rua do lado É a rua principal Que é o Como que se fala? O centro Aí aqui é a rua de trás E nessa rua de trás, gente Tem pousada Tem restaurante Os restaurantes aqui Tendem a ser um pouquinho Mais barato Do que o da rua principal E aqui tem muita pousada Pra quem quer Um lugar mais simples E mais barato Pra comer Tem muita pousada Tá? Só uma dica E tem mercado também Supermercado Paraíso Supermercado Então, assim Vale a pena A gente andou aqui Pra poder Ver, né Se comi em algum lugar Mas acabou comendo Lá no outro meio Mãe Ó, pra você ver Aqui é o almoço R$11,90 Viu? R$11,90 Aqui, gente É o prato aqui Almoço a partir de R$11,90 Então, assim Você consegue Um lugar mais barato Pra comer Gente, acabou muito De chegar em casa Acabou de chegar em casa Não é mesmo, né? O mozão já tá até Adobando roupa Que ele chega em casa Agitado Quase 10 horas da noite Em vez de tomar um banho Pra descansar Ele já tá Agitado Enfim É... Graças a Deus Chegamos bem Fomos e voltamos Bem Agora Vamos negociar chocolate Que eu tô doida pra comer Fala, galera Já chegamos em casa Vim dirigindo Tranquilamente Agradecer Papai do Céu Que a gente foi Voltou muito tranquilo Trânsito bom E eu já tô aqui Dobrando as roupitas Botando o guarda-roupa Só fez um descansar Dobrar a roupa A hora dela A gente vai descansar agora Já tá acabando Tá acabando Fui Gente Foi muito bom Nosso passeio Como eu tava falando lá Tava meio escuro lá Não sei se ficou Compreensível O que eu quis dizer Pra quem é do Rio de Janeiro E tá indo pra lá Só pra Quero conhecer Penedo Passar o dia lá Se você for na intenção De tomar banho na cachoeira O que eu recomendo Que é muito bom Vale a pena Tiver sol E você gosta de encarar Uma água gelada Vai cedo Porque aí dá tempo De você aproveitar Bastante a cachoeira E depois Dá tempo de almoçar Eu peguei só dois chocolates Eu peguei bastante Eu peguei só dois chocolates Eu gosto Que as coisas Têm de foda Ele tá com uma selo Ele também tá com uma barrinha Mas é dele Esse aí É meu Comprou mais chocolate Aí como eu já tava dizendo Se for na intenção De vir pra cachoeira Vai cedo Que aí eu passo A parte da manhã Na cachoeira Porque depois de tarde Vai tá sombra Então vai ser mais frio Pra tomar água de cachoeira Que a água fica mais gelada E o vento E dá tempo de almoçar E depois Se quiser fazer passeio Aí tem quadriciclo Tem jipe Tem lá Aquilo foi o que? Jipão, né? É o Jipão A verdadeira Toyota Bandeira Aí tem quadriciclo Jipe O Jipão Que foi o que a gente A do cabo 12 pessoas Mas foi só mais 5 Tem É O ônibus Que faz a rota, né? Pelo Pela cidade O ônibus Se eu não me engano Eu acho que é 20 ou 25 reais Por pessoa É mais barato Porém E não vai fazer as paradas Igual o jipe Ou coisa Faz pra você Parar em vários lugares Pra tirar foto E olhar a cachoeira E tal O jipão Eu achei bom Né? O jipe, né? Eu achei bom Por quê? A gente foi parando É Conhecendo Jipão é muito bom Mas eu preferia O bug No outro No bug O brug Isso A gente queria ir no bug Mas o bug não cabia Nós sim Porque como a gente Não queria ir dividido Não cabia Porque tá todo mundo Né? Não, não cabe Não dá pra ser com pessoa Não dá pra ser com pessoa Não dá Então É Eu até perdi o raciocínio Foi bom porque a gente conseguiu ir parando Conhecer Gravar Tirar foto E tal No ônibus não O ônibus faz acho que uma parada Ou duas Aquele busão lá O trem da alegria Que a gente fala Que é o trem da alegria O ônibus da alegria Ele faz acho que uma ou duas paradas E não é igual o O outro lá O triciclo O triciclo Que você para Um monte de vezes Bom Agora eu vou lá comer o chocolate É isso Já falei demais Fiquem ligados A gente saia no canal Que no próximo vídeo Vai ter mais um vídeo de passeio Porque eu tô me programando Pra fazer vários passeios Coisas diferentes E amanhã a gente já vai fazer Mais um passeio A gente vai num lugar Que a gente nunca foi E é isso Quero mostrar pra vocês Mais um passeio em família Tá bom? Então fiquem ligadinhos Aqui no canal Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar o nosso dia Então se vocês gostaram Eu vou pedir pra deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Aproveita e segue a gente Lá no Instagram A família Almeida Que tá aparecendo aqui Tchau Até o próximo Mais chocolate Eu achei que eu tinha Pego frio Olha Olha Um da Peppa Pig Tá, e eu peguei Quanto chocolate É que eu lembro Vou pegar um outro Um da Peppa Pig Branco A outra E mais um outro Chocolate Não Só se tu comer no cara Não, ninguém comeu Eu peguei essa aqui É isso Então tchau Até o próximo vídeo Eu peguei quatro chocolate Tchau